Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo para vocês mais um vídeo de Watch Dogs, para continuar a nossa campanha. O nome da missão é Fantasma do Passado e vamos ver aí o que ele fez. Eu achei ele. O cara que machucou ela. Eu sei quem é. O que? Nick, estamos sem tempo. Precisamos ir. Agora. Anda. Bom, galera, deixa eu já marcar aqui no mapa onde eu tenho que ir. Para facilitar o percurso, né? A gente não apareceu ainda. A parte mais difícil aqui, galera, é exatamente você dar fuga aqui no começo. Os carros da polícia são bem indecisos. Às vezes vão para um lado, às vezes vão para o outro. Acaba confundindo para que lado você deve ir. Então vamos avançar bem aqui para o canto do mapa. Vamos lá. Eu sei. Por que estamos fugindo da polícia e eles podem nos ajudar? Não, não vão nos ajudar. Não, Nick. Por que? Por que estão atrás de mim? Mas nós podemos explicar. Podemos contar para eles sobre o Damon. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Nick, escuta. Se formos pegos, você não diz nada. Eu estou tirando vocês dois da cidade agora. Vocês vão desaparecer e vão ficar invisíveis. Eu cuido do Damon. Mas isso não faz sentido. Nós não temos nada para esconder. Temos? Temos sim. Eu sou o vigilante. É você. Não é? Você é o vigilante. Agora a barreira sumiu. É brincadeira já. Vamos verificar algumas ruas laterais. Isso aí. Vamos procurar as ruas laterais. E a parte mais chatinha é essa da fuga, galera. Mas dificuldade mesmo. Não tem tanta não, tá? Esperar. Aquela barricada se assuniu. Enquanto eu estava presa. Essas barricadas de policial aí não dá trabalho, hein? O que tinha que ser feito? Deixa eu usar um chato, mano. Querendo me achar de qualquer jeito. Será que eles não percebem que eles não vão? Tipo o mestre Jedi das fugas, velho. Ah, já estou dando fuga. Ai, não tem uma barricada ali. Ah, rapaz. É sacanagem, né, velho? A gente pensa que ela vai sumir quando chegar aqui, ó. Ih, não sumiu, não. Sumiu. Eita. Só falta o que eu ia falar. Esquadra, o cara sumiu. O maluco é o mestre Jedi das fugas. Esse sou eu. Bom, galera. Agora vamos lá para o ponto de origem da quest. que está um pouco longe daqui. Vamos lá. Bom, galera. Chegamos aqui no objetivo. E o resto da viagem foi a... Armando Whedon chorando aí, reclamando da vida. Acompanhar então a cutscene. Acabou. Para vocês. Mas não para você. Tudo bem, Jax. Não tinha que ser desse jeito. Mas que outra opção temos? Estamos bem? Lembra quando éramos crianças? E eu... Seguia você. E você tentava fugir de mim. E a bobona continuava tentando. Eu não gostava dos seus carros ou... De hockey. E seus amigos eram nojentos. Eu seguia você porque eu... Eu te adorava. Assim como o Jackson. E eu continuava esperando que você me quisesse por perto. Mas eu esperava mesmo que você olhasse para trás. O que eu posso dizer? Me desculpe. Eu não vou seguir mais você. Eu sei. Muito bem, querido. Estamos indo. Diga tchau para o tio Aiden. Você vem com a gente? Não. Seu tio vai ficar aqui. Tchau, Jax. Tchau, Jax. E o Aiden mais uma vez deixando a família dele embora. E a Mercedes ser sequestrado novamente, né? E aí, Aiden. Que trabalho, hein, gafanhoto? Bom, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de avaliar. Dá aquele joinha, aquele favorito. Para ajudar, como eu sempre peço. Valeu. E até o próximo.